Sou a Sandra Lucas Revarda Instinct e vou falar-lhe sobre uma bancada de cozinha robótica. Revolucionar a confeção de alimentos em hotéis, lares de idosos ou até em casa é o objetivo da Moli Robotics, uma empresa britânica que criou a cozinha robótica Chef's Kitchen. A bancada desta mini cozinha tem um braço robótico que é capaz de preparar sozinho as receitas que forem selecionadas no tablet a que o robô está conectado. Basta apenas deixar os ingredientes já cortados em recipientes e o robô faz o resto sem intervenção humana. Operando 24 horas por dia, o objetivo é que a Chef's Kitchen seja um apoio na confeção de receitas simples como pastas, omelettes ou risotto. O modelo já recebeu certificação na Europa e tem o preço de 50 mil libras. As encomendas podem ser feitas através do site da Moli com entregas disponíveis para toda a União Europeia.